Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Agora é hora, tá acabando. Última semana do 1499, ó. Última semana do 1499, vem correndo, você quer fazer um grande negócio, não é todo dia. Show de cozinhas, pra você o melhor atendimento aqui, show de cozinhas. Show de cozinhas, prestação de serviço, tem marcenaria própria, 80% passa pela marcenaria. Montadores próprios com radio, 40 montadores. E sempre tem novidade, porque show de cozinha saindo na frente. Você tem Rudmick com modulação própria, aliás, com modulação nova. Com preço bom. Portas novas, Roderick vendendo ovóis, você tem que usar o Buriti, que é outra cozinha que nós fomos buscar. Sempre pra oferecer algo novo pra você, algo melhor, tá certo? E você quer preço? Sabe o precinho, show de cozinhas? Precinho, vamos lá, confere, Delano Piemont, são 4 peças, 7 de 98, precinho, né? Mas agora o que vai acontecer? Você tira 1499 e o precinho vai ficar melhor ainda? Melhor ainda, vem correndo de uma semana até o dia 30, agora é hora, hein? E tem novidade que é? Show de cozinhas by show de cozinhas, lançando módulos feitos exclusivos pela show de cozinhas. Agora você concorrente, desculpa, vai ficar um pouquinho demorando pra tentar copiar show. Você tem móveis pra área de serviço, você tem móvel pra cozinha, você tem esse módulo micro-ondas Tâmisa, 7 de 99. Tudo isso show de cozinhas pra você, central de atendimento? Central 66950399. Domingão você tem lá pra Pinheiros e nos seguintes shoppings. Decor Center Miguel Estefanos. Decor Center Vianxieta. Casa Imóvel. Lara BC. Lara Center. Interlar Interlagos. Interlar Abicantilpa. A gente nunca acerta, mas o importante é o seguinte, show de cozinhas sempre acertando o melhor pra você. 1499 não é todo dia, vem correndo, última semana até o dia 30. E ele já tá indo embora. Agora é hora. E ele já tá indo embora.